Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flygate Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo Então se você é docedor do Mengão e já quer nos ajudar a trazer conteúdo diário aqui pra você De pós-jogo e pré-jogo aqui do Mengão Já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos com seus amigos Galera, eu preparei alguns cortes pra vocês que nós vamos reagir junto aqui comigo Da ESPN Brasil, também do jornalista e comentarista, narrador João Guilherme Estará aqui na descrição desse vídeo o link dos canais aí pra deixar os créditos e direitos autorais Não, a gente vai fechar um de Libertadores e Sul-Americana Tá bom Antero, beijo, até amanhã meu querido, boa noite pra você Obrigado, bom prosseguimento de jornal e uma linda quinta-feira para os fãs de esporte Boa! Já que a gente falou aí no palpitão deste Racing e Flamengo Vamos ver então a preparação do Flamengo Ah, é aqui, a preparação do Flamengo pra essa partida, rodou Olá, Glaucia, boa noite pra você, ao fã de esporte, Albertosi Nós seguimos aqui em Buenos Aires, acompanhando todo esse esquenta pra partida entre Racing e Flamengo Inclusive, acompanhamos também a chegada da delegação rubro-negra Houve de fato um atraso, torcedores estavam aguardando desde o finalzinho da tarde Mas valeu a pena porque os jogadores atenderam, tiraram fotos, deram autógrafos Gabigol ficou um tempão aqui conversando com os torcedores Mas o destaque vai para um outro jogador Que está à disposição do professor Sampaoli Arrascaeta, o que falar sobre esse retorno triunfal de Arrascaeta, Bertosi? Aguardado o retorno, né, Lilio? Arrascaeta passou mais quietinho aqui, entrou direto e tal Mas com expressão leve, positiva e são 45 dias fora Então, ter treinado sem problemas na segunda, na terça, antes do embarque Deu uma segurança aí pra que ele pudesse vir Tenho pra mim que não é o momento dele começar o jogo vindo de uma longa ausência Sempre tenho medo de uma recorrência da lesão Mas é opção Se é opção, quer dizer que está apto pra jogar pelo menos por alguns minutos E é o meu palpite Eu costumo dizer que com o Sampaoli o máximo que você tem é palpite Porque ele pode mudar tudo Pode ser sempre uma escalação diferente da última A de hoje é obrigatória Essa vai ser obrigatoriamente diferente, né Mas vamos ver o que o jogo nos reserva É um jogo interessante porque o Racing Precisa mostrar uma cara diferente do que tem mostrado no campeonato argentino Um ponto nos últimos cinco jogos Perdeu pro Boca jogando mal Mas na Libertadores tem seis pontos É o líder do grupo Empatar não seria nem um desastre O Racing manteria a liderança, iria pra sete pontos Ainda teria Claro que teria que ir ao Maracanã Mas jogaria com Alcas e Nublense mais uma vez Deixaria a classificação bem encaminhada de qualquer jeito Mas jogando em casa O torcedor vai querer, claro, que o time vá pra cima Então eu acho que a gente deve ver um jogo até bastante aberto Amanhã aqui no Cilindro de Avejaneda Porque o Flamengo é um time que Pela característica do seu treinador Sempre vai buscar iniciativa Sempre vai buscar até a bola Sempre vai buscar ser agressivo João, hoje tem um malvadão Vamos falar do malvado E é nóis, João Sidney Alves Pois não, Sidney Então é o seguinte, Sidney Vamos aqui Vamos compartilhar a tela Eu vou abrir O site Super Esportes Que traz aqui Informações Do jogo Do Flamengo É isso aí Olha o Gabigol Gabigol aparecendo aqui Vocês estão vendo aí direitinho? Olha o Gabi aí Pois é Gabigol Sampaoli Imagens aqui do Super Esportes Site de Minas Gerais Mas faz uma bela cobertura Um belo trabalho Cobrindo os times Não só de Minas O jogo será amanhã Às 19 horas No estádio Presidente Peron Portanto, nesta quinta-feira Em Buenos Aires Na Argentina Linha Vejaneda Que é uma cidade Muito próxima de Buenos Aires Faz parte da grande região Ali da capital federal De Buenos Aires Racing e Flamengo O Racing é o líder Do grupo A Seis pontos O Flamengo é o segundo Com três O time argentino Venceu duas vezes Nas duas primeiras rodadas O Flamengo Venceu uma Aí o Blence no Maracanã E perdeu a outra Para o Alcas O Flamengo pode alcançar A liderança do grupo Com a vitória O árbitro será O Jesus Valenzuela Da Venezuela E as informações aqui São Paulo tem dois desfalques De última hora O Davi Luiz Tem muita gente aí Que achou legal isso aqui Porque o Davi não vem Num bom momento Meu vizinho Conselheiro Miranda Ei, conselheiro Conselheiro Miranda Dando pulos de alegria Ele adorou Essa notícia aqui Davi Luiz está fora E o Rodrigo Caio Que poderia entrar Na vaga dele também O Gerson Com uma lesão na coxa Desfalque Everton Ribeiro Melhorou do problema No joelho E volta Deve começar jogando E a grande notícia É a volta De Georgiã Do Arrasca O debochado 63 quilos De Alcatra Limpinha Depois de dois meses Fora por lesão Ele está de volta E aí O Sampaoli Andou treinando o seguinte Santos Wesley Fabrício Bruno Léo Pereira E Ayrton Lucas Vidal Que muita gente tem contestado Mas ele tem moral Com o chefe Eu acho que ele não vem Jogando bem Para ser titular Poderia dar uma chance Aqui para o garoto Igor Jesus Tiago Maia Que parecia Que não ia jogar Mas se recuperou Rapidamente da pancada Naquele lance Lá do jogo Contra o Botafogo Com o Di Plácido E ele vai para o jogo Everton Ribeiro Começa o jogo E aqui uma dúvida A Rascaeta Não joga Mais de dois meses E o Pulgar Também não Ele pode colocar O Pulgar E usar o sistema Com três zagueiros Colocando o Pulgar Aqui entre o Fabrício Bruno E o Léo Pereira Ou ele pode colocar O Rascaeta Que é algo Que se ele tiver O mínimo de juízo Ele vai fazer Porque o Rascaeta Mesmo dois meses parado Ele é muito diferente E o Flamengo Com ele funciona Muito melhor Ele é fundamental Ele é o cara Que impulsiona o Flamengo Desde janeiro de 2019 Tudo passa por ele Então acho que o Arrascaeta Volta E no ataque A dupla Gabigol E Pedro Já no Racing O Fernando Gago Tem três desfalques Jonathan Gomes Que passou pelo São Paulo E o Piuve Que as zagueiras Estão lesionados E o Maxi Morales Expulso na última rodada Contra o Alcas O provável time deles Do Racing Arias Mura Mura O Opazo Sigali Insul Gabriel Rojas Nardone Tomás Aviles Moreno E Matias Rojas Esse aqui É o cara perigoso Do time do Racing Muito bom jogador Maximiliano Romero Ou Guerreiro Mais para o Romero Guerreiro não está com moral lá Não vê bem E Halt O técnico É o Fernando Gago Portanto essas são As informações Da partida Do jogo Do Flamengo Nesta quinta Dezenove horas Amanhã teremos uma live aqui Amanhã o jogo do Fortaleza Então Eu acho que o Vidal Ele não Está no momento Que o credencie Para ser titular Mas ele é titular Pelo nome Pela experiência que ele tem E pelo conceito Que o técnico tem dele Então ele vai jogar O Thiago Maia Everton Ribeiro Arrascaeta Gabigol e Pedro Ou seja O Flamengo volta A uma escalação Muito tradicional dele E que já deu certo O quarteto ali Everton Ribeiro Arrascaeta Gabigol e Pedro Que já ganharam Copa do Brasil Ganharam Libertadores da América O Flamengo tem Boas condições Mesmo com o estádio El Cilindro Com a torcida Mais maluca Da Argentina Eu acho A torcida do Racing É a torcida Mais louca Da Argentina Mais do que Boca Mais do que todo mundo River Plate Eles são muito loucos É um espetáculo à parte Mas mesmo assim Com toda a pressão lá Acho que o Flamengo Tem condições De conseguir um bom resultado Daqui a pouco Eu já vou falar de Copa do Brasil Porque eu estou ansioso Para ver o que o Mauro Vai falar do Fla-Flu Eu vi um post seu Mauro Eu sei que você conhece Muito o futebol argentino Você gosta muito De acompanhar futebol argentino E você acompanha muito o Racing Eu vi um post seu Falando que o Racing Está numa crise O Racing perdeu Os jogos Contra times Contra lanterna Contra vice-lanterna Contra times Que não tinham vitória Há muito tempo O próprio Borgo Que não vencia na Bombonera Até fevereiro Venceu o Racing É um Racing crise É uma crise Eu acho que um pouco diferente Ou não Daquela mesma crise Que o Flamengo Pegou o Racing Lá em 2020 Só que o Flamengo Chegou há pouco tempo também E o Gago Está passando por uma pressão Muito grande Até que ponto Essa crise no Racing Pode ser boa Ou não Para o Flamengo Que pega o Racing Principalmente nessa partida De agora Que é lá na Argentina A fase do Racing É muito ruim Eu acho que Tem uma diferença Em relação àquele confronto Que o Racing No ano passado Ele perdeu o título Argentino De uma maneira bizarra Com o Pianto perdido No jogo contra o River Plate Dentro de casa Se fosse convertido O time seria campeão E acabou perdendo o pênalti Aí o River foi lá E fez um outro Fez o gol Foi até consequência Do pênalti perdido Já nos acréscimos E o Boca foi campeão O River deu o título Para o Boca Depois teve dois confrontos Olha que você tem Aqueles confrontos Supercopa Aqueles confrontos Entre o campeão De uma coisa com outra E tal E o Racing ganhou do Boca Duas vezes E isso acabou Arrefecendo um pouco Essa perda do título Na temporada passada Mas a expectativa Para essa temporada Era muito maior Só que saíram Alguns jogadores Entre eles O Alcaraz Que joga hoje no Southam Que é um jogador Até que o Flamengo Estava de olho nele Mas para variar O Flamengo Só vai descobrir Enzo Fernandes Alcaraz Quando os caras Já são titulares Do time titular Do River Do Racing Já na mira De times da Europa Esses caras Tem que ser vistos Que saíram Algumas lacunas Espaço Muitos de falcos O jogo fora de casa Venceu Venceu Que não jogam S live O saldo de gols Mas precisa muito Dentro dessa vitória Quanto raça Porque se a gente ganhar Praticamente ali Já garante ali A vaga E muito possivelmente Já o primeiro lugar Do grupo